Vamos aprender os números! Seis, sete, oito, nove, dez. Seis, sete, oito, nove, dez. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z, Vamos aprender as cores! Vermelho, azul, amarelo, verde, laranja, Roxo, gold e rosa, preto, branco, cinza. Vamos aprender sobre transportes! Avião, avião, van, bicicleta, ambulância, carro, foguete, Navio, carro de bombeiros, táxi, Vamos aprender os animais! Vamos aprender os animais! Leão, tigre, ovelha, porco, vaca, cão! Vamos aprender os vegetais! Tomate, cenoura, pimento, perinjela, Cogumelos, batata, brócolis, pepino! Vamos aprender as frutas! Maçã, maçã, pera, uvas, manga, banana, fruta do conde, Laranja! Cerejas! Vamos aprender as formas geométricas! Quadrado, retângulo, círculo, oval, triângulo, pentágono, Hexágono, octógono, diamante, estrela! Oi, crianças! Essa é a canção que eu canto quando estou longe sozinho e um pouco com medo! Música Eu vim para o mar e eu vim muito longe Atravessou o deserto, é tão estranho onde estamos Eu não vou parar, não irei descansar No caminho continuo lento ou rápido, alto ou baixo Nós vamos, nós vamos, nós vamos! Como o trem nas trilhas nós vamos! Através da chuva, tempestade e neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos! Quando você se sente mal, lembre-se que hoje é apenas um momento fugaz no tempo O amanhã voltará uma vez mais com um novo brilho Está escuro no momento, mas haverá luz em breve Eu vou continuar cantando essa melodia Eu não vou parar, não irei descansar Sempre a caminhar pela tempestade vou soprar Nós vamos, nós vamos, nós vamos! Como o trem nas trilhas nós vamos! Através da chuva, tempestade e neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos! Porque sentimos medo Por causa do desconhecido Mas lembrem-se O que não sabemos hoje Será familiar para nós amanhã! Eu posso tudo ver, sentir o vento no meu rosto Há coisas para desfrutar, o medo é uma desgraça Não deixo esse medo ser uma cruz para carregar Eu vou sorrir porque amanhã eu vou saber Nós vamos, nós vamos, nós vamos! Como o trem nas trilhas nós vamos! Através da chuva, tempestade e neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos! Nunca deixe o medo do desconhecido deixá-los embaixo Basta lembrar o que o Bob e o trem lhes ensinou! Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Amizade Há certos dias em que estou triste sozinho Meu grande sorriso parece que murchou Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos Por vezes eu acho a escola aborrecida Mal pois se espera pela hora da saída Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos E há outros dias em que estou muito feliz Só quero partilhar toda a minha felicidade Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Sabe quem são os amigos favoritos do Bob e o Trem? Todos vocês Até breve Oi crianças, vamos dançar Vamos dançar Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda A mais Onze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Vamos fazer isso outra vez Um, dois, aperte o sapato Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Onze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, ponha os direitos Dez, nove, uma galinha gorda Onze, doze, escabe e aprofunde Treze, quatorze, damas a cortejar Quinze, dezesseis, damas na cozinha Dezessete, dezoito, damas à espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Você se divertiu? Vejo você em breve Oi, crianças Vamos ver o que o Joãozinho está aprontando Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo, não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo, não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo, não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha O Joãozinho não é um menino maroto E aí E aí E aí E aí E aí E aí